Corta pra cá, meu amigo Abner, senão é impossível a gente fazer um jornalismo de qualidade aqui hoje, hein? E hoje no Lucinho e Pátio da Corda Bamba, vamos falar de... Jornalismo! Dia 7 de abril comemora-se o Dia do Jornalista e nós queremos dar aqui nosso beijo, nosso muito obrigado A todo mundo que tem alguma forma de comunicação, seja ela internet, seja musical, seja no entretenimento, seja no esporte, seja na TV, na rádio Rádio, quantas vezes você já ouviu rádio na vida? Nossa, eu amava ouvir rádio Amava não, a gente ouve, porque a menina que trabalha lá em casa fica ouvindo rádio o dia inteiro E é uma das formas de comunicação mais legais que tem E existe todo tipo de jornalista, já viu? Tem um jornalista mais sério, ele dá a notícia e fala assim, é um absurdo Tem aquele cara mais sensacionalista, já viu aqueles jornais? Um dia eu vi um jornal assim, pastor mata criança Aí quando eu fui ler, era pastor alemão Era um cachorro! Mas pra chamar a atenção como eles eram sensacionalistas, era pastor mata criança Mas era um cachorro que mordeu a criança e matou Tem o jornalismo do esporte, né? Que bimba na gorduchinha, não sei o que Aqui os comentaristas com as rosas mais bizarras É do Brasil! Tem muita gente que escreve bem demais O pessoal lá da querida Folha de São Paulo, como que escreve bem Tantos meios de comunicação escritos que são maravilhosos Tocam a nossa vida O texto que você termina e fala assim, eu tenho que repensar minha vida em cima disso aqui Mas por acaso, nós dois também somos Jornalistas, parabéns pra você no seu dia Pra você também Qual é a característica desses dois jornalistas que estão aqui? Jornalistas Celestial Jornalistas Celestial, como é que é isso? Você sabe o que a palavra evangelho significa? Boa nova Boa notícia Sabe quem era o cara que dava as boas novas? É quando se vencia uma batalha, mandava um cara ir correndo Até a outra cidade pra contar que o exército deles tinha vencido E nós estamos fazendo isso Nós estamos aqui contando pro pessoal uma boa notícia Você se vê como uma jornalista? Tô me vendo agora Eu não me vi, eu comecei a ver agora Mas não é porque a gente não é o William Bonner e a Fátia Bernard que a gente não é jornalista A gente tá sempre levando uma notícia, uma novidade, uma mensagem pras pessoas Agora o que é tão importante? Ser fiel à mensagem Adianta inventar uma notícia? Um dia deram uma notícia na rádio em Nova York de uma invasão de marcianos A cidade ficou louca Estamos 60 anos atrás A cidade enlouqueceu Teve pessoas que se cortaram Teve gente que foi atropelada Porque saiu correndo no meio da rua Você acha fácil preparar um sermão? Não, eu não acho fácil não E às vezes eu fico até assim um pouquinho agitada Preocupada Um pouquinho Um pouquinho Sabe o que eu chamo sermão na vida dela? É os irmãozinhos da Emily e do Davi Ela dá luz a um sermão E eu tô falando de sermão exatamente porque é a forma que a gente tem De comunicar o evangelho E como dois pastores a gente vive na corda bamba De ter que conciliar Vida a dois Criança E preparar um sermão Levar a notícia Da forma real Da forma que Deus quer Porque a minha preocupação é não levar o bom sermão Mas é levar o sermão certo Muitas vezes quando a gente vai preparar um sermão A gente prepara dentro daquilo que a gente está vivendo A gente fala daquilo que a gente está vivendo As dificuldades, desafios, alegrias Ou dentro da necessidade também Das pessoas que a gente sabe que elas estão Precisando também E muitas vezes a gente percebe que é os dois Aquilo que a gente está vivendo E aquilo que as pessoas estão vivendo Seu último sermão surgiu de uma coisa que aconteceu com você Mas que também é uma necessidade das pessoas O que foi? Ah, foi Quem ri por último ri melhor E aí surgiu também Porque eu fui aprender, gente A andar de bicicleta Agora Ai Enquanto eu coloquei Eu coloquei um videozinho De quase um minuto Lá ali no Instagram Para se eu consigo andar de bicicleta no primeiro dia Força nas duas pernas Vai Ai Algumas pessoas riram Outras falaram assim Muitas mulheres Nossa, você me inspirou Eu também me sei andar de bicicleta Eu me lembrei do nosso querido Pastor Márcio Que diz assim Filho, você pode tudo Você só não pode pecar É que isso tudo que ela viveu É completamente aplicável A vida das pessoas Que também estão passando da idade De atingir alguns objetivos Mas com essa mensagem Ela diz assim Não Quem ri por último ri melhor Deus é aquele que pode te dar a gargalhada Aos 49 de segundo tempo Então na transmissão do nosso jornalismo celestial A gente tem que ser fiel ao que Deus está fazendo em nós Mas também o que Ele quer fazer na vida das pessoas Esse jornalismo Ou seja, quando é bem feito Ele te traz gratificação O apóstolo Paulo disse assim Eu não prego porque eu quero Eu prego porque eu tenho que pregar o evangelho Me é imposta essa obrigação Eu e a Patrícia A gente morre de desgosto Se a gente parar de fazer o que a gente faz A gente nasceu pra quê? Comunicar Jesus Principalmente pra adolescentes, jovens e crianças A gente comunica pra todo mundo Mas a gente tem que ser o quê? Fiel Não adianta inventar notícia Não adianta mascarar notícia Não adianta calar notícia Se nós dois não falarmos Alguém vai falar Quem sabe você tá sentado aí Deus tem te chamado pro ministério Pra pregar Você é até o jornalista de notícias ruins Você até divulga o resultado do futebol Fala quem tá pegando quem Fala que a música do fulano de tal bombou Mas você não dá a maior notícia do mundo Que é Cristo morreu Ressuscitou E ele tá vivo e quer transformar a sua vida Eu prego há milhões de anos Já preguei milhares de sermões A minha perna treme até hoje A minha barriga gela Eu passo apertado Porque eu sei que um dia Eu vou comparecer diante do tribunal de Cristo E ele vai me dizer Lucinho Você pregou muito E eu quero aqui falar sobre os seus sermões Eu quero que ele me diga Bem está Servo bom e fiel Você fez a coisa certa Eu vejo a Paty tadinha passar cada aperto Pra pregar os sermões Mas cada aperto Que ela assim Depois que passa Ela chega em casa Ela fala assim Ai meu Deus Ai Jesus Eu não tô nem acreditando Aí eu tenho que levar um chá pra ela na água Ela fica Ai pai de amor Passou Ai pega o meu pulso aqui Eu só quero dormir Ai Jesus Mas sabe o que que é? A notícia foi dada Eu e você hoje estamos desafiando você A viver na corda bamba Do anúncio do Evangelho Da boa notícia Da pregação Vai ser um jornalista do céu Vai abrir a sua boca E contar pras pessoas Que ainda é possível andar de bicicleta Que Jesus te ajuda Não é só ir pro céu não Mas também andar de bicicleta Mesmo tendo passado a idade Leve a mensagem da cruz A mensagem do amor de Jesus Por onde você for Beijo E de bicicleta